Já não enxergo para estar há algum tempo, pá. Tenho pena, por acaso, que o curto é do gajo. Estou a ver, Izzy, espera aí. Eu já tentei várias vezes chamar-te a atenção e o resultado não se enquadra no teu coração. E a verdade já não chega para a tua visão, porque a visão está focada na televisão. E no final eu só pergunto, por que razão rejeitas o conteúdo? Mas eu já topei o fundo, presente dentro de ti, porque tu não tens assunto. A falsidade toma conta do teu dia-a-dia, tanta vaidade na verdade é tudo mania. Na realidade, um profeta que prega mentiras, na capital do país das maravilhas. Se não for pela fama, então é pela guita. Turista do rap, tu aqui és parasita. Verdade seja dita. Não aguentas com a pressão, boy, temos pena nilha. Estão selo e perguntas porquê, nas folhas do tempo que a mente não lê. Segredos ocultos à tua mercê. Eu vejo a mentira que o povo não vê. Enquanto a vida percorre pela colina. Na ilusão que cobra a tua rotina. Eu só espero que a verdade seja dita. Enquanto a vida percorre pela colina. Nas folhas do tempo que a mente não lê. Segredos ocultos à tua mercê. Eu vejo a mentira que o povo não vê. Este gajo é forte, meu. Este gajo é muito forte. Enquanto a vida percorre pela colina. Na ilusão que cobra a tua rotina. Eu só espero que a verdade seja dita. Bad girls, bad boys. Tudo começa nesse sejo de aprovação. Tudo começa nesse complexo de direcção. Para te afirmares como vive perante a tua multidão. E quantas vezes te sentiste deprimido no teu quarto? Renegado, desconexo de ti próprio em ódio. Nota que essa faca corta o teu amor próprio. A mesma faca que mata o teu dom sóbrio. Bate forte na noite. Depaste aquela bunda tética e a área de papel. E chaca a garganta no hidromel. Põe-te estúpido. Afasta ela e molha o quincel. Mas a vida dura e nem sempre te dá mel. E chamas-lhe puta porque não aguentas o carrocél. Tu tens postura madura para lidar com o abanão. Pareces um anão de peito cheio de verdades de pastel. Bad boy. Oi, és tão ridículo atrás desse ecrã. Oi, és um caralho com essa fibra da velã. Bad girl. És tão ridículo a contar o like dos teus fãs. És ridículo no geral nessa pose vilã. És um produto no catálogo do meu feed de Instagram. Pedis o corpo como uma peça artesã. Procuras um príncipe que venha numa sertã. Com qualidades campeão sem que sejas campeã. E com profundidade emocional equivalente a uma pinha. Todos são bebés de bi-brão no seu palácio. Resguardados no teto dos progenitores até aos 30. Com uma máscara de bichão bem fudido de palhaço. Enquanto liderados pelas influências venerosas dos nossos mídia. Foda-te este gajo, mano. Olhas para o céu e perguntas porquê. Nas folhas do tempo que a mente não lê. Segredos ocultos à tua mercê. Eu vejo a mentira que o povo não vê. Fertíssimas, mano. Enquanto a vida percorre pela colina. Boa da bom isto, mano. Boa da bom isto. Pá, não conhecia o excesso. Boa da bom, meu. Boa da bom. São os meus caratos. Foda-se. Nem brincos. Nem brincos, mano. Estás a gozar, puto. Estes homens têm dicas, meu. Estes homens têm dicas a mais, mano. Por amor de Deus, puto. Nunca na minha vida compararia uma coisa destas a isso, meu. Isto é básico, puto. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Está fortíssimo, meu. Está fortíssimo. Muito bom mesmo.